O TORNEI DO VINHO É o futebol mais esperado do ano E você sabe que é o nono torneio do vinho 2018, anote um dia aí Pra você não esquecer De março, lá em Campo de Nova Cruz Macajuba, Bahia Alô André, aquele abraço Com certeza que vai ser um sucesso aí, valeu E aí galera Março não chegou ainda, mas eu sei que tá todo mundo Na expectativa do nono torneio do vinho 2018 Vai ser dia 31 de março No Campo Nova Cruz, em Macajuba Com certeza que vai dar gente pra caramba Mais uma vez Andrezão, um abraço, parabéns pela iniciativa Quero ver todo mundo lá Mãe, pai, filho, filha, avó Sobrinho, cachorro, galinha, papagaio Todo mundo junto lá pra celebrar no Baba do Vinho Um abração Oi meus amores Tô passando aqui pra lembrar vocês Que vem aí o nono torneio do vinho No Campo de Nova Cruz Em Macajuba Quero ver todo mundo prestigiando Amigos, família Todo mundo nessa resenha E claro, acompanhando o torneio Viu? 31 de março Quero aproveitar pra mandar um recado Pro meu amigo André Parabéns pela iniciativa E um beijo pra todo mundo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri